Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode fazer uma igrejinha pra enfeitar a nossa decoração de festa junina. Então eu peguei uma caixa de leite, essa é a caixa de leite que ela é retangular, tá? Mas dá pra fazer com a que é quadrada mesmo. E aí eu fui cortando essa caixa de leite em formato do telhado, sabe? Eu peguei também um outro pedaço de papelão e também cortei com esse formato de casinha pra que seja a torre da nossa igreja. E aí eu colei esse papelão no topo da caixa de leite. Com o papel craft eu revesti toda essa caixa de leite com a torre e aí eu fui cortando no formato. Fui revestindo a torre com o palito de sorvete e eu também fiz o telhado da igrejinha com o palito de sorvete. Então eu fui fazendo as águas do telhado com o próprio palito de sorvete. Peguei um papel branco. Esse papel é cartolina porque ele tem uma gramatura um pouco maior e eu fui fazendo tanto a porta da igreja quanto também a janela. Depois que eu colei as duas eu fui fazendo a esquadria da porta e da janela com o palito de churrasco. Eu também fiz a cruz que fica no topo da igreja com o palito de churrasco. E aí E aí E aí E aí Peguei uma corda de sisal bem fininha e eu passei em volta da igreja. Então eu fui colando de um lado até chegar ao outro lado da igreja e eu fiz a mesma coisa na torre. Eu coloquei a corda de sisal em volta da torre. E aí E aí eu cortei pequenininhos bandeirinhas coloridas em papel colorido, tá? E aí eu fui colando essas bandeirinhas na corda de sisal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.